Eu sou louco, sou louco por ti Eu sou louco por te amar assim Louco, sou louco por ti Porque também tu és louca por mim Porque também tu és louca por mim Sonha subir se a vida tem outro amor Sonha subir se a vida tem outro amor Canta o milagre do amor Não é essa que te põe a falar sozinho Diz-me que conversa estás a ter contigo Diz-me que desprezo é esse Que não olhas para quem quer que seja Ou pensas que não existe Ninguém que te veja Que viaja é essa Fiz teus cabelos a minha bandeira Fiz do teu corpo o meu estandarte Fiz da tua alma a minha fogueira E fiz do teu perfil as formas de arte Todos nós temos a Maria da voz E temos a tua voz É a voz de todos nós É a voz de todos nós Só sem saber que há de fazer Já és tudo o que te vem à mão O corpo é ficar Ficar bem sem resistir Nada do que prometias aconteceu Nada ficou do que havia entre tu e eu Hoje estou só sem saber onde errei O que fiz mal eu não sei Sabes que um dia apostei tudo neste amor Porque contigo o futuro era promissor Talvez o tempo me faça esquecer Que me perdi por te crer Desilusão por este amor Que não dá mais Desilusão Desilusão Faço calor Frio demais Desilusão Por este amor Que não dá mais Desilusão Se eu me dou Não quero mais Não quero mais Desilusão Éis desilusão Éis desilusão Éis desilusão Estou a perder Tenho o preço de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir A outro lugar Vou continuar a procurar O meu mundo, o meu lugar Porque é onde aqui eu sou Estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou Aonde não estou porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Ta ondou nosшего que eu tô querendo ir Ta ondou no fogo encantou as turmas Ta ondou no discrimination aqui você não quer querer ir Ta ondou no fogo encantou os bravos Ta ondou no sparko encantou ninguém Nado no fogo Obrigado! Um dia, tu continuas a esperar Do melhor que já não vem E a esperança foi encontrada Antes de ti por alguém E eu sou o melhor que nada Muito lindo! Eu sou teu nome É cada tempo Eu sou teu nome Pelo nome de São Bento Agora toda! Maria Albertina Como poste nesta de chamar Vanessa A tua avenida Maria Albertina Como poste nesta de chamar Vanessa A tua avenida Maria Albertina Como poste nesta de chamar Vanessa A tua avenida A sua avenida A sua avenida A sua avenida O Guilherme A sua avenida Com a алеia teste tão forte Meu Deus Quero vi Quero vi Que Quero vi Obrigado por ter me dito! Amém! Amém!